Quero voltar a sonhar, quero voltar a ter o meu brilho interior, mas não consigo. Bom dia, pessoal! Esse é o tema do vídeo de hoje e muitos clientes chegam no consultório exatamente com esse sintoma. Por que a terapia sistêmica pode te auxiliar nesse caso? Nosso sistema nervoso não reconhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas ele reconhece uma química que acontece no nosso corpo, diante de algo terrível que pode ter acontecido no nosso passado, na nossa infância ou muitas vezes até no nosso sistema familiar. E a terapia sistêmica pode nos auxiliar a chegar exatamente nesse lugar, nesse lugar de algo terrível que aconteceu no passado. Durante a sessão é possível chegar nesta informação que de alguma forma me fez desconectar com o meu brilho, com a minha essência. Durante a sessão, entrando em contato com essa história tão dolorosa, é possível ressignificar, descarregar a energia, a química que inibiu a nossa alegria, que inibiu o nosso brilho e a partir dali essa energia é transformada em energia de vida, nos reconectando novamente a todo esse brilho.